Vamos ler mais mensagens aqui no telão? Já mandou a sua? 991 11 14 43. Deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Luzia Afonso, sogra do nosso amigo e colega de trabalho aqui da TV Leste, o Josué Pereira. Um abraço pra senhora, dona Luzia, moradora do bairro Palmeiras. Um beijo no seu coração. Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral. Dona Luzia Afonso, a sogra do Josué Pereira. Vamos ao telão? Boa tarde, meu amigo Saulo. Aqui é o Lucas do Vila Mariana. E gostaria de mandar um abraço para toda a família Batista Chamar. Deus abençoe a todos do Balanço Geral. Obrigado, Lucas Rocha, o pai da Lívia e esposa da dona Letícia. Mandei um abraço aqui pra Lívia, que brigou comigo ontem no zap e não falei o nome dela. Obrigado, Lucas, Letícia e a Lívia pela mensagem e pela audiência de todos vocês. Outra mensagem? Boa tarde, Saulo. Essa é a minha filha Ayla Luisa, de 7 anos. Ela está pronta para ir para a escola. Que Deus cuide e proteja nossos filhos nas escolas. E todos os servidores. Deus na frente e fé no Pai. Manda um abraço pra mim e pros meus filhos. Ayla Luisa, Matheus e Emily Caroline. Somos do Córrego São Pedro, em Caturgi, no Vale do Mucuri. Quem escreveu foi a dona Georgina. Um abraço, então, pra Ayla Luisa, o Matheus, a Emily Caroline. Filhos, filhas da dona Georgina. Eles que moram em Caturgi, no Vale do Mucuri. Obrigado pela audiência, dona Georgina. Obrigado, viu? Outra mensagem? Tem mais alguma? Boa tarde, Saulo. Sou Iranei Silva, do João XXIII, em Timóteo. E todos os dias eu assisto o seu programa. Deus abençoe vocês, Iranei Silva. Obrigado pela mensagem, Iranei e toda a família.